Amigos e amigas de Garimis, temos duas boas notícias que serão fundamentais para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 em nossa cidade. Adquirimos, inicialmente, através da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 15 mil testes para diagnósticos da Covid-19 com o intuito de descentralizar para as unidades, tanto na área urbana quanto rural. A outra boa notícia é que vamos ampliar a faixa etária da nossa campanha de vacinação nesta sexta-feira, dia 11 de junho. Às 17 horas, o nosso agendamento estará disponível para a população a partir de 43 anos de idade. A vacinação deste público já começa neste sábado, dia 12 de junho. Reforçamos aqui a importância da imunização. Se chegou sua vez, agende, compareça ao ponto de vacinação escolhido. Mas também devemos continuar com todos os cuidados de prevenção, distanciamento social, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. Seguimos neste ritmo, firmes e acelerados, com disposição para superar a pandemia da Covid-19. Que o bom Deus continue abençoando a todos. Um grande abraço.